Olá, estudantes do sétimo ano do Ensino Fundamental. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gisele e na aula de hoje vamos ver referente ao conteúdo notícia. Quais os objetivos da aula de hoje? Ler e interpretar notícias, distinguir as diferentes formas de abordar o mesmo assunto ou tema, identificar recursos utilizados para chamar a atenção do leitor ou influenciá-lo e produzir manchetes jornalísticas. Uma perguntinha a você, será que é possível ter diferentes visões de um mesmo fato? Será que de um fato a gente pode ter várias visões referente a ele? É possível manipular as palavras para influenciar a compreensão de alguém sobre um fato? Você sabe o que é perspectiva? Então repare que essa palavrinha perspectiva, ela está ali em negrito, e algumas palavrinhas ali nas nuvenzinhas. Então essa perspectiva, ela pode ser também ângulos, ela pode ser sinônimo de palavras, ela pode ser trocada. Então por ângulos, visões, aspectos, interpretações. Então essa palavrinha tem vários sinônimos que a gente pode utilizar. Vamos à leitura de mais uma notícia. Brasileiros expulsam venezuelanos após assalto em cidade de Roraima. Moradores de Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, se revoltaram após um comerciante ter sido roubado e agredido supostamente por refugiados. Então esta notícia, Carla Dunder, do R7, com a agência do Brasil, 18 de 8 de 2018, às 17 horas e 16, atualizado em 18 de 8 de 2018, às 18 horas e 45. A leitura B. A leitura B. Venezuelanos são agredidos e expulsos em Roraima. Então também essa reportagem, dia 18 de agosto de 2018, às 17 horas e 3, atualizado em 19 de 8 de 2018, às 5 horas e 51. Grupos de brasileiros atiraram pedras e queimaram acampamentos de imigrantes neste sábado, na cidade de Pacaraima. Conflito começou após comerciante ter sido assaltado, supostamente por venezuelanos. Grupos de brasileiros armados com pedras, paus e bombas caseiras atacaram. E a gente já em seguida entra com uma atividade. Então que fato motivou as manchetes das leituras A e B? Que fato será que motivou estas duas manchetes? Então vou dar um tempinho para vocês responderem esta questão e eu retorno para a gente fazer a correção. Vamos lá. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Que fato motivou as manchetes das leituras A e B? Então, que fato que motivou estas duas manchetes que a gente acabou de ler? Então, ambas retratou a expulsão de imigrantes venezuelanos de uma das cidades do estado de Roraima. Então, esta é a resposta correta. E já vamos em seguida para a nossa atividade 2. Então, as manchetes, apesar de motivadoras pelo mesmo fato, foram escritas de maneiras diferentes. Como assim foram escritas de maneiras diferentes? Explique esta diferença. Então, vocês vão comparar aqui as manchetes, apesar de elas terem o mesmo ar motivador, pelo mesmo fato, elas foram escritas de maneiras diferentes. Eu quero que vocês encontrem qual foi esta maneira diferente que foi escrita. Um tempo para vocês responderem esta questão e eu já volto para a gente fazer a correção. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Voltamos. Vamos à correção da nossa atividade 2? Então, as manchetes, apesar de motivadoras pelo mesmo fato, foram escritas de maneiras diferentes. Explique esta diferença. Então, a gente vai analisar esta diferença, né? Letra A. Letra A. Os brasileiros expulsam venezuelanos após assalto em cidade de Roraima. E B. E B. Venezuelanos são agredidos e expulsos em Roraima. Então, elas, apesar de motivadoras pelo mesmo fato, elas foram escritas de maneiras diferentes. Então, a gente já vai falar um pouquinho que diferença que foi essa. Então, em A, ao escrever que os venezuelanos foram expulsos após o assalto, fica implícito que o delito teria sido cometido pelos imigrantes que acabaram punidos por isso. Em B. Aparece apenas o fato da agressão e expulsão. Então, as respostas, alunos, não necessariamente que seja igual da professora, mas que esteja similar com a mesma ideia do que foi feita a correção, já está tudo ok. Vamos continuando com a nossa atividade 3. Letra A. A. Moradores de Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, se revoltaram após um comerciante ter sido roubado e agredido supostamente por refugiados. B. Grupo de brasileiros atiraram pedras e queimaram acampamentos de imigrantes. Na cidade de Pacaraima. Conflito começou após comerciante ter sido assaltado supostamente por venezuelanos. Então, feito a leitura do A e do B. Vamos à perguntinha. Em qual dos textos A ou B a ação dos moradores de Pacaraima é condenável? Explique. Então, vocês vão ler novamente a A e a B e vocês vão escrever para mim qual dos textos, se no texto A ou no texto B, a ação dos moradores de Pacaraima, a qual delas que é condenável? O que mais ali agride a frase. E eu volto com a correção e vou dar um tempinho para vocês escreverem a resposta. Vamos lá. O que mais ali agride a frase. O que mais ali agride a frase. O que mais ali agride a frase. Voltamos, pessoal. Vamos para a nossa correção da nossa atividade 3. Conseguiram responder? Vamos lá. Em qual dos resumos? Do resumo A ou do resumo B? A ação dos moradores de Pacaraima é condenável? Explique. Então, em B. Por que será que foi em B? Porque no resumo B, a ação dos moradores de Pacaraima é condenável. Porque, segundo o texto, eles agrediram os imigrantes com pedras e atearam fogo no acampamento. E no texto A, está escrito que os moradores da cidade se revoltaram, o que não significa que tenha havido uma agressão. Então, a agressão apareceu em B, que é condenável porque, segundo o texto, eles agrediram ali. Então, foi condenável referente isso, com pedras e atearam fogo no acampamento. Ok? Algumas notícias são representadas de forma diferente, dependendo do veículo de publicação. Por que isso acontece? No âmbito jornalístico, o vocábulo notícia designa um relato de fatos atuais, de interesse público. Há uma crença de que os relatos dessa natureza, ou seja, acerca de dados extraídos da realidade, sejam desprovidos de qualquer subjetividade, portanto, dignos de total confiança por parte do leitor ou espectador em virtude do enfoque objetivo do enunciador do texto. Então, por isso mesmo que algumas notícias, elas são apresentadas de forma diferente, dependendo do veículo da publicação. Contudo, é preciso atentar para o fato de que o meio teve jornal, rádio, internet. Por mais que tenha a aparência de imparcialidade, deixa transparecer que houve uma opção. Em outras palavras, o produtor de um texto, embora possa afirmar absoluta fidelidade na reprodução dos dados, evidencia um julgamento pessoal ou institucional sobre um acontecimento, particularmente no momento em que confere destaque a determinados aspectos em detrimento de outros. Vamos para mais a leitura. Leitura C e D. Cresce o número de famílias gaúchas endividadas segundo FEComércio. Taxa subiu de 63,4% em abril para 76,7% em maio. Então, essa publicação, dia 30 de 5 de 2012, às 9h57, atualizado às 10h10min, correio do povo. E a letra B, cai número de famílias gaúchas endividadas, diz FEComércio, do Rio Grande do Sul. Na comparação com maio de 2011, queda foi de 3,7% segundo entidade. Em relação a abril, no entanto, pesquisa indicou aumento de 13,3%. Então, foi uma notícia do G1, do Rio Grande do Sul, 30 de 3 de 2012, às 9h34min, atualizado em 30 de 5 de 2012, às 9h36min. Então, deu para perceber ali a diferença? Aqui foi essa taxa de 63,4% de abril para, ela subiu para 76,7% em maio. Então, foi um aumento mensal. E aqui na letra D, percebemos que esta comparação de maio, a queda, foi de 3,7%, segundo a entidade, em relação a abril. No entanto, a pesquisa teve um aumento de 13,3%. E vamos para a nossa atividade 4. Por que os resultados apresentados nas notícias são diferentes? Por que as notícias foram apresentadas com foco diferente? Então, um tempinho para vocês responderem. Eu já volto para a gente fazer a correção. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Voltamos, pessoal. E aí? Conseguiram encontrar o porquê dos resultados apresentados nas notícias? Por que eles são diferentes? Vocês conseguiram identificar? Por que as notícias foram apresentadas com foco diferente? Então, aqui, a primeira. Por que os resultados apresentados nas notícias são diferentes? Então, a notícia C, ela avalia a evolução de um mês para o outro. Então, a gente está falando de um mês para o outro dentro do mesmo ano, quando o resultado é negativo. E já a notícia B, ela compara o nível de endividamento com o mesmo mês do ano anterior, quando o resultado era pior que o atual, tornando o atual positivo. Então, foi essa a diferença. E por que essas notícias, elas foram apresentadas com foco diferente? Então, dependendo do público que se quer atingir e, principalmente, a mensagem que se quer passar. Os veículos de comunicação podem manusear a informação conforme os seus interesses. Ok? E uma proposta de atividade para você. Você já entendeu que a mesma notícia, dependendo do público a que ela se destina e do interesse do veículo que a está divulgando, pode ser passada para o leitor de forma diferente? Sua atividade consiste em criar duas manchetes e resumos com perspectivas diferentes do mesmo tema. Então, as duas manchetes, mas que elas tenham perspectivas diferentes referentes ao mesmo tema. Hábitos de leitura durante a quarentena de 2020. Então, esse será o tema. Faça pesquisas, anote dados, construa o seu texto, troque ideias com seus colegas de turma. Se possível, peça para que o professor leia as suas manchetes. Então, eu vou deixar um tempinho para que vocês anotem esta proposta de atividade. E eu já retorno. E aí 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 Voltamos, pessoal. E aí E aí E aí Então, nesta aula, falamos sobre notícia. Espero que vocês tenham gostado e até breve!